O que você acha? Só fazer um breve follow-up. Agora é o Marinho Topete. Marinho Topete. Ponder, a pergunta é a seguinte. Mas o que você acha, então, daqueles que falam em nome da direita? Eu tenho um livro seu que eu adoro, que é O Que É Ser de Direita. É um livro, assim, definitivo, né? Eu me virei à direita. Eu não estou lembrando agora exatamente do título, mas... Por que virei à direita? Por que virei à direita, é. Da sua gênese, vamos dizer assim, como direitista. Aí eu te pergunto, o que você acha desse movimento atual que a gente está observando, desses elementos do bolsonarismo que cooptam para si o conservadorismo e falam em nome da direita como só eles podem falar em nome da direita e que, diante de alguém com todo o estofo, toda a bagagem, toda a propriedade que você tem de dizer algo como ele está desrespeitando a liturgia do cargo, qualquer um que faz esse alerta é imediatamente desdenhado como um prudente, sofisticado, biografado, sorbono, marquês de Queensberry, modus e frouxo. O que você acha desse novo desdobramento, dessa nova realidade que a gente está adiante? Primeiro, assim, eu diria que quando eu comecei a questionar a hegemonia do pensamento de esquerda na mídia e na universidade, onde eu estou há 25 anos, você precisava ter, na verdade, bastante coragem, bastante estofo para você poder falar e discutir as coisas que, então, a gente discutia. Esse livro, especificamente, que é um livro que é assinado por mim, pelo João Pereira Coutinho, colunista, colega da Folha, e pelo professor da URGS, Denis Rosenfield, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o meu ensaio nesse livro chama-se A Formação de um Cético. E o que eu descrevo no livro é que a tradição conservadora britânica está assentada na dúvida com relação às grandes engenharias sociais. Então, o direita, no meu caso, no livro, e não é diferente no caso dos colegas, descreve o processo através do qual eu me afastei das utopias políticas e das grandes construções racionais de engenharia política e social ao longo do século XX. Então, isso, precisamente, o que acontece nesse livro que você citou. Agora, o espectro à direita do centro, o que se distancia do pensamento de esquerda, é um espectro que vai desde posições liberais, posições conservadoras, posições reacionárias. Eu acho que o grande favor que o governo Bolsonaro fez a quem não se identifica com a esquerda no Brasil, com a esquerda histórica, pós a ditadura no Brasil, é poder perceber que você não tem que ser necessariamente um sujeito grosso, um sujeito um tanto ignorante, alguém com pendências conspiratórias, paranoicas, com pouca leitura, com palavrão, para você olhar para si mesmo no espelho e dizer, olha, eu não acho que o PT é uma grande solução, eu não encontro nenhum partido que me represente politicamente, eu entendo que a sociedade de mercado, apesar dela ser um monte de problema, porque ela é, nenhum outro sistema à mão produziu redução de pobreza, apesar do aumento da desigualdade. Então, dentro do que está à mesa em termos de sistema econômico, a sociedade de mercado parece a menos pior, a democracia representativa institucional parece também um sistema menos pior, e o respeito à propriedade privada também parece importante para que as pessoas consigam ter liberdade para buscar aquilo que interessa a elas. Agora, não resta dúvida que o sistema capitalista, como falam os marxistas, ou a sociedade comercial, como falava o Adam Smith, ou a sociedade de mercado, como se falou hoje em dia, ela gera uma série de problemas no mundo e a gente precisa prestar atenção neles, porque o mundo não é um parque temático, nunca foi e nunca será, porque o mundo não tem cura, porque a gente consegue melhorar uma coisa aqui e ali. E aí eu acho que o governo Bolsonaro, para aqueles que não precisam se identificar com duas ou três palavras, ou duas ou três bandeiras, é um bom momento para a gente começar a prestar atenção no espectro político pós-ditadura e quem sabe melhorar a nossa representação político-partidária. Muito bem, Pondé, falou bonito para fechar.